Música Bem, estamos aqui no Space Blues, nossa casa em São Paulo, estúdio onde a gente sempre grava Estamos ensaiando, terceiro dia de ensaio, na verdade estamos fazendo duas coisas simultâneas Vou já anunciar que o Cumpilo vai tirar um ano sabático e vai fazer a turnê da Marisa E no lugar dele, durante esse período, quem vai tocar é Eduardo Schuller, da Colomir Música Leva o mundo e não vou lá, leva o mundo e não vou lá, leva o mundo e não vou Mas esse cara tem a língua chota, a minha carta e ele musicou Tava em casa, vitamina pronta, ouvindo errado a minha carta de amor Então o que nós fizemos aqui nesses três dias foi o ensaio com o Shuller, os ensaios E também estruturando o show que nós vamos fazer no dia 23 O show do dia 23 é incrível, São Paulo, a estreia do Nando Hits Então é agora, aqui dentro, que nós vamos É aqui, prontinho, eu já vou te apresentar esse Shuller, você já deve conhecer Marterista da Colomir, é o nosso novo integrante O homem que já começa nesse fim de semana E mais 22 as baquetas foram entregues a ele e tá foda Uma honra, prazer demais aí fazer parte dessa equipe Muito obrigado pela oportunidade e pode ter certeza que eu vou dar meu máximo Bem-vindo, eu já sei, já tô vendo nos ensaios Bate forte, bicho, ó lá Tá aí Seu depoimento, Sebastião? Ah, fico muito feliz Shuller já toco faz tempo com ele, né? Meus melhores amigos agora Agora eu tenho um dos meus dentro da banca Se eu acordo preocupado com as providências Como uma conta num banco Eu não tenho dinheiro pra pagar Isso me aflige, atrapalha, faz com que eu não me dê conta de outras coisas Que eu deveria cuidar Então me diga Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto E isso não deve ser assim Tão ruim Eu tô morrendo de vontade de tocar Quando eu estiver triste Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver louco Sutilmente disfarce Quando eu estiver morto Suplico que não mate Dentro de ti Dentro de ti Vai levar Não vai lá Tá vendo? Tipo de cara que fala coisa Que fala sem saber o que tá com isso Nessa pandemia aí Todo mundo enlouquecendo Mas trabalhando Voltando aos trabalhos Aos cofinhos E assim vamos Tudo bem No seu monte Ela vai voltar Vai chegar E se demorar I wait for you Ela vem E ninguém mais bela Oh baby I wanna be all Sem botão No tempo No topo No chão Em cada escada É caminhada Pé de caminhão Seu horário Nunca é Cedo Onde estou Quando esconda Minha olheira 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 A CIDADE NO BRASIL